E aí, tudo bem? Você fala para o teu paciente, para o teu cliente, que o valor do seu atendimento é menor de fato do que você pratica? Fala! Faz um anúncio lá que cobra R$100, vamos supor. É R$100 o valor da minha consulta. Aí, quando ele chega lá para atender, você sente que ele ficou me resistindo, assim, ah, então eu posso fazer, sem ele pedir desconto, tá, gente? Ah, se você fechar ali um pacote, eu tenho um verdadeiro erro a esse termo, né, pacote, que eu acho que você desvaloriza muito o seu trabalho. Ah, se você fizer um pacote, eu vou cobrar por R$80. Então, por que eu não cobro por R$80 antes, gente? Se o teu valor é R$100, não pode ser R$80. A gente já não pode estar passando para as pessoas esse valor. Isso é muito importante valorizar o seu trabalho. Se você cobra um valor, é aquele valor. Se você quiser realmente ter um plano de atendimento, um plano de atendimento para fidelizar o cliente, manter um pouquinho mais ali dentro da sua consulta, antecipando os valores, né, porque pagar os boletos é sempre muito importante. Então, o que você deve fazer? Deve já ter um plano de atendimento já pronto, já para falar para ele ali. Você pode definir plano de atendimento ouro, plano de atendimento ou black, né, ou prata, ou silver, ou o que for, né, o termo que você achar mais conveniente dentro aí do seu esquema de trabalho para poder trabalhar, mas já tem aquilo dali, tem uma tabela de valores que você vai praticar. Isso é muito importante. Você vai valorizar o seu trabalho, saber realmente o quanto você cobra, qual é o valor da sua consulta, né, qual é o valor do seu atendimento. Se não, você está sempre oferecendo ao seu paciente, ao seu cliente, um valor menor do que realmente você anuncia, né, um valor menor, sempre, toda vez que ele faz aquela carinha de triste, assim, dizendo que não está. Não, gente, não faça isso. Eu, por exemplo, eu não dou desconto, né, nos meus atendimentos. Tem um valor, tem um valor, eu atendo aquele valor. Então, se a pessoa tem a possibilidade de fazer ou não, você não pode vir toda semana, vende 15 em 15 dias, mas é aquele o valor, é o valor da minha hora, é esse o valor que eu cobro. Fui sempre assim? Não, nem sempre foi assim. Além do valor ser muito menor do que eu cobro hoje, do meu valor de hoje, eu sempre dava desconto aí para as pessoas para poder fidelizar. Hoje em dia, né, eu não faço mais esse tipo de trabalho. Tá legal? Então, se você gostou da dica, fala aí para mim, conta aí para mim se a dica foi legal. Se você já dá desconto para o teu paciente antes dele fechar contigo, conta aí para mim. Se você tem esse comportamento, se tinha esse comportamento, se vai mudar ou não, se você concorda comigo ou não, comente aqui embaixo, né, comente aqui embaixo, fala aí o que você acha disso, o que você achou. Tá legal? Ó, e aproveita, ó, curta, se você não está inscrito. Se inscreva agora no canal, aproveita o momento que isso dá uma força danada para a gente. E também, ó, tem dois vídeos aqui que você pode ver com mais dicas para você, tá bom? Então, se gostou desse tipo de vídeo, fala aí para mim, conta aí para mim se você gostou e para eu continuar dando essas dicas para vocês. Então, até lá!